Fala galera! Beleza, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Galera, é o seguinte, hoje o vídeo tá extremamente interessante, sério, vocês não tem noção das coisas que vão aparecer aqui hoje. Basicamente, a gente vai ver algumas crianças que simplesmente foram criadas por animais, ou foram criadas na floresta e tudo mais. Então assim, são crianças que fugiram um pouco do caminho padrão da vida e acho que por um momento se esqueceram que são humanos. Então a gente vai meio que falar de crianças que parece que foram tiradas de histórias de desenhos animais. Vou então começar pedindo um like pra vocês. Deixa o like aí embaixo que vocês ajudam muito aqui o canal e vocês mostram que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, fechou? Então se vocês deixarem bastante like, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui pra vocês, trazer até outras pessoas que foram criadas por animais. Imagina crianças que foram criadas no mar por tubarão, será que existe? Deixa o like que eu posso trazer a parte 2 pra vocês com todas essas informações, fechou? Outra coisa, se inscreve no canal também se você não for inscrito. Eu posto vídeo todos os dias aqui, sem exceção. Todo dia vai ter vídeo legal aqui pra vocês. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Muito prazer, eu sou o Brenner Mariano se você não é inscrito no canal. Pode se inscrever agora que a gente já desconhece, fechou? Enfim, vamos começar esse vídeo, vamos parar de enrolação. E é o seguinte galera, eu preparei aqui um textinho, uma colinha com algumas informações mais precisas. Então não reparem se parecer que eu tô lendo, tá? Porque eu realmente tô. O primeiro caso é de uma garota cambojana, que eu não sei como escreve, que viveu na selva pelo maior tempo. Mas ela não foi criada por nenhum animal em específico. De acordo com os pais dela, ela desapareceu quando tinha apenas 8 anos de idade. Não se ouviu falar muito até quase os 20 anos depois, quando ela de repente reapareceu na vila que morava. Pela aparência dela, estava claro que tinha vivido na selva todos aqueles anos. Ela tava sem roupa, quieta, não sabia falar nada. Aqueles que estavam presentes quando ela foi capturada, disseram que ela só sabia 3 palavras. Dor de estômago, pai e mãe. Ela também se movia engatinhando, ao invés de andar com o pé como pessoas normais. A família dela recebeu ela de volta e tentou tudo o que podiam para fazê-la voltar a ser uma ser humana normal. Mas era tarde demais pra isso. De vez em quando a mãe tinha que fazer ela parar de tirar as roupas. E só pra provar que ela tinha ficado muito acostumada a morar na selva com quaisquer animais que ela estava vivendo, Ela fugiu em 2010 e nunca mais foi vista até os dias de hoje. E é galera, essa aqui pelo visto assim, viveu na selva, foi criada na selva e no final das contas voltou pra selva e tá vivendo lá até hoje. Não tem nem sinal dela mais hoje em dia. Dessa vez é vivendo com gato. A gente encontra casos de gatinhos tomando papel de responsáveis por humanos. Na Argentina, um grupo de 8 gatos foram descobertos tomando conta de uma criança de 1 ano de idade. E eles fizeram de tudo o que julgaram necessário pra mantê-lo vivo. Eles o levavam um pedaço de comida, o esquentavam nas noites frias e até mesmo mantinham limpo lambendo o barro da pele do garoto. Eles também eram muito protetores com ele e quando atacaram um policial que tentou chegar perto. A polícia disse que eles encontraram o pai do garoto, que era um morador de rua e tinha perdido seu filho alguns dias antes. Caraca galera, o pai perdeu o filho e o grupo de 8 gatos pegou o filho pra cuidar. Olha pra você ver. Caraca, eu nunca imaginei que gato faria isso, viu? De verdade. Quando ele foi descoberto em 2008 por cuidadores enviados por Deus, o garoto não sabia falar e muito da sua comunicação era uma série de assumios, muito parecidos com os de pássaros. Tudo isso foi graças a sua mãe, que negligenciou o garoto completamente, deixando ele passar todo o seu tempo com pássaros que ela tinha em um quarto no seu apartamento. Essencialmente a mãe dele o criou como um dos seus pássaros e nunca disse uma palavra pra ele, mesmo nunca tendo tratado mal ou negado comida a ele. Então o garoto aprendeu a única forma de comunicação que estava disponível pra ele, que era a dos pássaros. A mãe dele concordou em dar a seu filho para cuidadores e o garoto foi colocado em uma instalação de atendimento psicológico para se reabilitar. Não se tem ouvido muito mais sobre ele, mas com 7 anos de idade ele ainda estava mais propenso a pegar traços humanos, especialmente comunicação. Mas claro, ele continuará tendo um pouco de sua habilidade de comunicação vindo dos pássaros. E agora, pessoas que foram criadas como lobos. Partiu! A história dessas duas garotas indianas é muito popular. Elas foram descobertas em 1920 em uma toca de lobo perto de um orfanato na Índia e foram vistas pela primeira vez no escuro. Os moradores da vila ficaram com muito medo e pensaram que elas eram fantasmas que andavam com lobos. Mas com uma investigação mais de perto, depois revelou que elas eram seres humanos e tinham se acostumado com a luz noturna da selva. E tinham tendências geralmente selvagens. Quando elas foram capturadas, elas comiam apenas carne crua e rasgavam qualquer roupa que as faziam usar. Elas eram mais ativas quando a lua saía e uivavam assim como os lobos. Claro, as duas garotas tiveram um progresso considerável ao tentarem se tornar mais parecidas com humanos. Mas depois elas ficaram doentes. Parte 2 Esse garoto foi retirado da selva em 1976 na companhia de filhotes de lobos. E não, ele não estava andando com as duas pernas como seres humanos normais. Ele andava de quatro patas com uma sua família diferenciada. Quando ele foi entregue a humanos em uma casa liderada por missionárias, descobriram então que ele tinha outros jeitos que eram os mesmos de lobos. Por exemplo, ele preferia carne crua do que cozida. Lambia água ao invés de tomar ela e tinha a tendência de invadir o galinheiro à noite. As suas unhas tinham crescido muito e tinham também ficado mais duras, o que dava a ele a aparência de garras. Quando ele morreu, alguns anos depois, ele sabia como se vestir e tomar banho. Mas falar é algo que ele nunca conseguiu aprender. Esse garoto foi vítima de estimação que era comum entre os deficientes na população da Nigéria. Nascido nos anos 90, acreditava-se que o garoto foi abandonado com seis meses de idade na floresta. Esse foi mais como uma sentença de morte para um bebê tão pequeno. Mas felizmente, os chimpanzés da floresta adotaram ele como um deles. Quando caçadores o encontraram em 1996, ele estava entre a sua nova família. Se comportando exatamente como eles. As pessoas assumem que o garoto deve ter ficado com os chimpanzés por mais dois anos. Ele andava como um chimpanzé, com uma postura um pouco melhor para os seus braços se arrastassem no chão. Ele também fazia barulhos de chimpanzé e batia palmas acima da cabeça, assim como a sua família adotiva. As suas atitudes eram particularmente perturbadoras para outras crianças no lar em que ele estava. Ele se arrastava por todos os lugares e quebrava coisas pelo lar. Mas como o passar do tempo, ele começou a se tornar mais parecido com os humanos. Infelizmente, ele morreu em 2005, vivendo com macacos. Partiu! Oha foi separado de seus pais em algum momento no final dos anos 80. De acordo com algumas pessoas, os pais dele costumavam brigar frequentemente e passavam dos limites uma noite quando derrubaram uma lâmpada, consequentemente colocando fogo na sua casa. O garoto, que era apenas uma criança pequena naquele momento, não teve outra escolha a não ser procurar por abrigo na selva que tinha perto de sua casa. Em circunstâncias normais, essa situação poderia significar morte certa por causa de todos os perigos que tinham nas florestas. Mas o garoto sobreviveu de uma forma diferente. Quando ele foi encontrado por uma mulher procurando por madeira para a fogueira na mesma floresta, ele foi visto na companhia de macacos e tinha completamente adotado o jeito dele de viver, incluindo compartilhar as suas refeições. Ele também estava coberto de cabelo e os seus joelhos estavam machucados de tanto engatinhar durante os anos. O interessante é que ele não aceitou muito a ideia de estar com humanos de novo. E disseram que ele apresentou resistência com a ajuda da sua família de macacos. Graças a Deus, ele foi resgatado e cuidado de forma precisa. E hoje, ele canta no coral e tem feito tour ao redor do mundo cantando. Olha que legal, galera! Parte 2 A história dessa garota é que ela se adaptou e sobreviveu em um mundo muito diferente do que estamos acostumados quando era muito nova. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela caiu nas mãos de sequestradores que, por algum motivo, decidiram abandonar a ideia de levá-la embora. Mas, por eles já estarem muito distantes da casa dela, eles simplesmente a deixaram na selva e foram embora. Então estava ela, apenas uma criança pequena e uma vasta selva e com muitos perigos ao seu redor. Obviamente, ela tinha que se adaptar ou morrer. Um dilema que ninguém gostaria que uma criança de 5 anos de idade tivesse. Por sorte, ela ficou na companhia de macacos e seguiu o jeito deles de viver pra ficar viva na selva. Ela comia a mesma comida que eles comiam, dormia onde eles dormiam e seguia eles, até que eles a aceitaram como membro de sua família. Ela passou pelo menos 5 anos com a sua nova família e já que conversar não fazia parte da sua rotina de interagir, ela acabou completamente perdendo a capacidade de falar. Ela depois foi salva por um grupo de caçadores que, infelizmente, venderam ela para o bordel. Depois de ter ficado pouco tempo lá, ela fugiu e passou um tempo nas ruas, antes de se tornar uma escrava para uma família da máfia. Aqui, uma vizinha resgatou ela e ela eventualmente se mudou para onde ela passou a maior parte da sua vida com sua família. Ela publicou esses eventos no seu livro, A Garota Sem Nome, que ela escreveu com a ajuda da sua filha. Vivendo com cachorros selvagens. Parte 1 Esse garoto romeno foi pego de uma floresta em 2002, quando acreditaram que ele tinha passado pelo menos 3 anos. De acordo com sua mãe, ela se separou do seu filho quando ela saiu correndo de casa por causa do seu violento marido. Mas quando ela voltou para pegar o garoto, o pai insistiu em ficar com a criança e foi aí que ela desistiu. Depois, o garoto terminou na selva, onde passou 3 anos com um bando de cachorros selvagens que tiveram um papel muito importante para sua sobrevivência. Quando ele foi capturado, ele parecia ter sido cuidado e sua postura não era totalmente em pé verticalmente. Ele também era agressivo quando estava com fome e rosnava em sua defesa quando estava comendo. Mas esses comportamentos melhoraram com o tempo. Parte 2 Essa garota teve o destino infeliz de nascer em um lar com pessoas extremas no fim dos anos 80 na Ucrânia. Ser negligenciada era parte da sua vida em uma idade muito nova na qual a atenção total da sua mãe e de seu pai eram especialmente importantes. Isso era ruim o suficiente para ela, mas então o pior aconteceu. Seus pais completamente ignoraram a sua existência e ela teve que sair de casa. Com 3 anos de idade, ela não tinha nenhum outro lugar para ir do que um abrigo de cães bem atrás da sua casa. Lá, ela encontrou refúgio e conforto ao ficar com cachorros selvagens que estavam nas ruas. Essas companhias muito diferenciadas, mas que provaram ser muito mais humanas do que seus pais. Mas a hospitalidade veio com preço. Passar 5 anos com os cães selvagens enquanto criança muda os seus trejeitos humanos de uma forma muito drástica. Quando ela foi encontrada em 1991, ela tinha 8 anos de idade e muitas das suas atitudes eram idênticas às de cachorro, que tinham sido seus cuidadores pelos últimos anos. Ela andava a quatro patas, latia e até mesmo rosnava, assim como o típico cão. Os sentidos dela, visão e audição tinham todos se desenvolvido para além daqueles de um humano. E sua matilha não estava muito pronta para deixar um de seus membros ser levado embora tão facilmente. Os cães correram atrás dos primeiros que tentaram tirá-la dos seus cuidados. Depois de tirada de perto dos cachorros, ela ainda tem dificuldades com coisas como fala e habilidade de socializar e emocionar. Ela agora vive em uma instituição de saúde mental devido à sua condição. E basicamente, galera, esses foram os relatos. Eu curti bastante porque são várias histórias extremamente curiosas. Essa menina que ficou com os cães, velho, que loucura, cara, que loucura. Imagina uma criança ficar apenas com cães, só se comunicar com cães. É óbvio que vai pegar alguns trejetos e tudo mais. Pelo menos essas crianças foram encontradas. E você aí? Qual dessas histórias você achou mais bizarra? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Lembrando que eu leio todos os comentários, tá, galera? Sem exceção nenhuma. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser que eu traga uma parte 2, deixa bastante like aí embaixo, que é assim que eu vejo que vocês gostaram. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo pra você não perder nada do que eu posto aqui. Fechou? É isso, galera. Um beijo. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. É nóis e tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho